A Páscoa do Bombeiro 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 A Páscoa A Páscoa do Bombeiro 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 Quanto lado será? Deixa eu ver É o Tassi Meu Deus, é impossível com a minha moedinha desse Mario É muito difícil Meu Deus, eu nem tenho Meu Deus, eu acho que eu vou esquecer minha moedinha Deixa eu esquecer aqui Deixa eu assistir Só falta pra você ter ganhado 15 Olha que padre A Bruna ganhou ainda, né? Só em moedinha desse ciclo Eu até me esqueci Os esconderijos É aqui, olha Meu Deus, como eu não vi Obrigada E aí Olha que padre O que é que ele vai ter origino? Qual? Aquele que é esse? Ah, que ele é ali Aquele que ele é ali Aquele que ele é ali Mario time O que ela é ali Eu, eu estou cansada Minha boneca, do mundo que ele é mais Do jeito que o meu filho está escutando 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 Tchau, tchau.